Provérbio 16 vai dizer a seguinte coisa, 16, versículo 3, Confia no Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Sabe, quando nós confiamos em Deus as obras que fazemos, e quando ele fala de obras aqui, ele está falando daquilo que nós temos por obrigação, por destino, por chamado, e muitas vezes a gente está relacionando isso a coisas religiosas, e não é. Nós temos que entender que essas obras aqui, é tudo aquilo que nós temos no emprego da nossa vida, nossa empresa, nosso trabalho, nosso comércio, as nossas decisões diárias. Quando a gente entrega a Deus o caminho, quando nós entregamos essas obras a Deus, como é que eu faço para entregar essa obra a Deus? É quando eu confio nele, e começo a dar o meu próximo passo, baseado nas orientações bíblicas. E aí fica um pouco confuso na cabeça de muita gente, como é que eu vou confiar em Deus? Me diz como é que eu expresso essa confiança. A maior expressão dessa confiança não está no que você diz, está no que você pratica. Se na hora de tomar a decisão, você pratica aquilo que a Bíblia aprova, então a tua confiança estará nele. Ele está vendo isso através do teu comportamento, e não através de um discurso. Porque muita gente discursa dizendo, eu confio. Mas se amedronta no primeiro embate, se desanima no primeiro revés, na primeira dificuldade já começa a remodular seus pensamentos e desistir do propósito estabelecido. Então, quando nós confiamos em Deus, aquilo que nós estamos fazendo, por exemplo, eu estou fazendo a minha casa, eu estou construindo a minha empresa. Então, eu estou confiando em Deus o quê? Eu estou pedindo orientação de Deus para colocar tijolo, para rebocar uma parede, para contratar um pedreiro? Não, não é sobre isso. Confiar em Deus é dar passo a passo, mas baseado nas minhas obrigações como servo de Deus, como homem de Deus, como mulher de Deus. Então, eu continuo praticando o bem, mesmo sem parar de fazer aquilo que eu estou fazendo. Então, a minha confiança está sendo revelada em Deus, através das minhas atitudes diárias, mesmo diante de qualquer dificuldade, de qualquer circunstância. E quando eu coloco na mão dele as minhas obras, ele estabelece os meus pensamentos. Ou seja, em vez de eu pensar coisa negativa, ele vai me enchendo de positividade, de fé, de alegria, de paz. E aí a obra vai chegando, e aquilo vai acontecendo. E quando pensar que não, você fez e nem percebeu o tempo passar. Então, vira essa chave hoje. Confia em Deus, que mais Ele fará por você. Música Música Música